Sobre a proteção de Deus e em nome do povo de Barbacena, declaro aberta a presente sessão às 7 horas 22 minutos da noite desta terça-feira, 30 de maio de 2017. Eu convido a vereadora Joana Biasportes, do PDT, que faça a leitura de um versículo bíblico de acordo com o regimento interno da casa. Por gentileza, vereadora Joana Biasportes. Salmo 39. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galileia, para sua cidade de Nazaré. Tá bom. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Convido o ilustre secretário, professor Newton César de Almeida, do PSB, para secretariar os trabalhos. Primeira parte, expediente, horário 7 horas e 22 minutos da noite. Sessão ordinária número 31, ata número 35. Leitura e discussão da ata. Senhor secretário, por gentileza, fazer a leitura da ata. Boa noite. 24ª sessão ordinária, ata 028-2017. 4º de 5 de 2017. 1º período, 1º ano da legislatura. Presidente, vereador Daí José Ferreira. Secretário, Newton César de Almeida. Leitura e discussão das atas. Vereadores, presentes conforme o livro em registro próprio. Primeira parte, expediente, horário 19 e 28, ata 024-2017. Aprovada por unanimidade. Leitura da correspondência e comunicações. Não houve discussão e votação. Oficio número 013-2017. Oficio número 013-2017. Vistas concedidas ao vereador Redson Resende. Projetos protocolados na casa. Projeto de lei número 055-2017. Segunda parte, ordem do dia, horário 19 e 39. Discussão e votação de projetos. Redação final, projeto decreto legislativo. Projeto decreto legislativo número 001-2017. Concede título de cidadão honorário ao senhor Floriano Ferreira Lima Autoria. Vereadora Vânia Maria de Castro. Primeira discussão e votação. Projeto de lei número 042-2017. Projeto de lei número 042-2017. Primeira discussão e votação. Projeto de resolução. Projeto de resolução número 002-2017. Vistas concedidas ao vereador Carlos Du. Projeto de lei número 05-2017. Proposições. Discussão e votação. Em bloco. Proposições do dia 2 de 5 de 2017. Aprovado. Por unanimidade. Terceira parte. Encerramento. Horário 20 e 34. Não havendo oradores escritos e nada mais havendo a tratar. O senhor presidente declarou encerrada a presente sessão. Às 20h39. Eu, Márcio Kleber da Silva Costa. Redator de atas em exercício. Lavrei a presente ata. Que lida e aprovada será assinada pelo senhor presidente. E pelo senhor secretário. Presidente vereador Rodair José Ferreira. Secretário vereador Nilton César de Almeida. Em discussão a ata número 28-2017. Vou encerrar a discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Os vereadores que estiverem de acordo com a aprovação da presente ata. Queiram permanecer assentados. Aprovada por unanimidade. Senhor secretário. Próxima ata. Ata número 029-2017. 25ª sessão ordinária. 9 de 5 de 2017. Primeiro período. Primeiro ano da legislatura. Presidente vereador Rodair José Ferreira. Secretário vereador Nilton César de Almeida. Vereadores presentes. Conforme registro em livro próprio. Primeira parte expediente. Horário 19-29. Leitura e discussão das atas. Ata da audiência pública. Do dia 24 do 4. Aprovada por unanimidade. Ata 025-2017. Aprovada por unanimidade. Leitura da correspondência e comunicações. Balancete de despesas de abril de 2017. Da Câmara Municipal de Barbacena. Cópia para todos os vereadores. Conselho Municipal de Saúde. Convidando os vereadores para a prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2017. No dia 31 de maio. Às 17h30. No plenário da Câmara Municipal de Barbacena. Comunicado número 002-2017. Gabinete do vereador Tiago Martins. Comunicando sua ausência na reunião ordinária de hoje. Participando do evento. Toda de conversa promovida pela superintendência. Povos e comunidades tradicionais. Da subsecretaria de direitos humanos. Do estado de Minas Gerais. Vereador Carlos Du. Justificando a ausência na reunião de hoje. Pois está participando do evento. Roda de conversa promovida pela superintendência. De povos e comunidades tradicionais. Da subsecretaria de direitos humanos. Do estado de Minas Gerais. Comunidade do Quilombola. Apresentação de proposições. Do vereador José Jorge Emílio. Indicação número 057-2017. Indicação número 057-2017. Indicação número 577-2017. Do vereador Amarilho Andrade. Indicação número 053-2017. Do vereador Edson Rezende. Da vereadora Vânia Castro. Indicação número 080-2017. 081-2017. 084-2017. 097-2017. 097-2017. 089-2017. 113-2017. 126-2017. 134-2017. 134-2017. 135-136-37-2017. 138-139-140. 141-142-2017. 143-145-144-145-146-147-2017. 148-146-2017. 148-149-150-151-153-2017. 148-2017. 158-2017. 158-2017. 159-2017. 159-2017. O senhor presidente colocou em votação o memorial a serra encaminhado ao presidente da FUNAI. Autoria, vereador Edson Rezende, memorial ao presidente da FUNAI. Aprovado por unanimidade. Segunda discussão e votação. Projeto de lei. Projeto de lei 042-2017. Inclui o inciso 7º no artigo 2º da Lei Municipal, número 4728, de 23 de dezembro de 2015, da Outras Providências. Autoria, mesa diretora da Câmara. Aprovado por unanimidade. Segunda discussão e votação. Projeto de lei, número 042-2017. Inclui o inciso 7º ao artigo 2º da Lei Municipal, número 4728, de 23 de dezembro de 2015, da Outras Providências. Autoria, mesa da Câmara. Aprovado por unanimidade. Terceira parte, encerramento, horário 20h49, comunicações. O senhor presidente informou sobre a lei de diretriz orçamentária que chegou na Câmara Municipal na semana passada. Pediu que a secretaria da casa entregasse uma cópia para cada vereador. Explicou, sem a lei orçamentária, evidentemente, o Poder Legislativo não pode decretar o recesso parlamentar no mês de julho. Informou que também esteve em Belo Horizonte participando do seminário de Código de Posturas de Belo Horizonte. Vamos ver se conseguimos montar um seminário aqui em Barbacena. Não havendo mais nada, mais oradores escritos e mais nada havendo a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão às 20h54. Eu, Márcio Kleber da Silva, Costa, redator de atas em exercício, lavrei a presente ata, que lida e aprovada será assinada pelo senhor presidente e pelo senhor secretário, presidente Odair José Ferreira, secretário Newton César de Almeida. Em discussão, a ata 29, barra 2017. Vou encerrar a discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo com a aprovação da ata queiram permanecer como estão. Aprovada por unanimidade. Senhor secretário, leitura de correspondência e comunicações. Não há correspondências e comunicações, senhor presidente. Passamos à apresentação de proposições. Apresentações de proposições. Vereador Amarilho Andrade. PSC. Boa noite, senhor presidente. Senhores vereadores, vereadoras, público presente, ouvintes que nos acompanham de suas casas, por intermédio do Face ou por intermédio da TVBQ. Senhor presidente, nós estamos trazendo aqui dois requerimentos. O primeiro, dirigido ao senhor prefeito municipal, solicitando providências urgentes no sentido de recuperar a escola Tony Marcos de Andrade. Estivemos visitando aquela escola, o senhor secretário de educação também esteve, mas o quadro é extremamente precário. Enquanto aquela escola não cai, se o prefeito não correr, não vai poder fazer mais nada. E ali, senhor presidente, é gravíssimo, porque aquele bairro é separado por uma BR. E no passado nós tivemos inúmeros acidentes, o que nos levou, juntamente com o doutor Paulo Scarpelli, a Belo Horizonte, numa imensa luta, a conseguirmos a viabilização daquela escola. Então, esse é o primeiro requerimento. E o segundo, senhor presidente, nós estamos solicitando e gostaríamos de colocar até a disposição de todos os senhores vereadores, até mesmo porque tem um vasto documentário fotográfico, que o senhor prefeito reveja o que está acontecendo com a política de cultura municipal. Veja bem, senhor presidente, senhores vereadores, aqui está tudo ilustrado. Quando foi para atender os poderosos, mudou-se tudo. E lá, a nossa ferreira Guimarães, que era uma história, um registro vivo do passado de Barbacena, hoje é um belo loteamento que vai render milhões e milhões de reais para aquelas pessoas que adquiriram aquela propriedade. Tambaram aqui a casa do doutor Olavo, aqui ao lado onde funciona a feira, pertinho da feira, encostadinho na feira. Hoje, tem lá, simplesmente, um tapume e lá é um local que reúne as pessoas que dependem de vícios. Mas se não fosse apenas isso, senhor presidente, nós temos aqui, lá na rua Cesar Alvim 45, as fotos aqui estão a mostrar, também foi tombado, só que o município não cuida, a família não tem como cuidar, estão roubando tudo. E eu estive lá visitando, tinham cinco pessoas utilizando drogas naquela manhã de sábado. Então, senhor presidente, tombar por tombar não adianta. Eu acho que a história tem que ser preservada, mas nós temos que tombar e cuidar. É o que foi feito com esta casa. Foi feito o tombamento, sim, mas ela está aqui, recebendo as autoridades. É um cartão postal da nossa cidade. Agora, o que está acontecendo com a política cultural de Barbacena, realmente merece um reestudo e merece mais ainda que as autoridades constituídas pensem muito antes de fazer. Eu sei que cada prédio tombado é um ponto a mais na lei Rouanet. E pode vir recursos para Barbacena. Mas o que adianta se aquele imóvel tombado, na verdade, é utilizado apenas para tráfico e para ser roubado e destruído aquele patrimônio? Então, eu gostaria muito, senhores vereadores, que os senhores vereadores e vereadoras, até mesmo antes de mandar para o prefeito, dessem uma olhada e vão verificar que, de fato, alguma coisa tem que acontecer nessa cidade. Senhor presidente, senhores vereadores, muito obrigado. Apresentação de proposições. Vereador José Jorge Emílio, PDT. Senhor presidente, eu não tenho proposição, mas eu peço pela ordem. Pela ordem, vereador José Jorge Emílio, do PDT. Senhor presidente, senhores vereadores, visitantes e o nosso público que nos assistem pelo BQTV e pela internet. Senhor presidente, senhores vereadores, eu volto a essa tribuna para falar a respeito do trânsito de Barbacena. Eu volto a falar a respeito dos semáforos de Barbacena, principalmente os semáforos da Avenida Governador Bias Fortes. Virou ali uma fábrica de fazer dinheiro ali agora. Hoje eu estive lá no terminal rodoviário, na parte da manhã, precisamente no DETRAN, fiquei com mais ou menos 10 minutos. Em 10 minutos, vereador Tererê, mais de 20 reclamações. Mais de 20 reclamações. E se, caso agora, o pessoal do trânsito, nosso ilustre deputado municipal Edson Rezende, não tomar uma providência, não vai ter jeito. Principalmente aqueles moradores ali, ao redor ali do Vilela, Caissara, Boa Vista, Nova Suíça, que descem ali pela Rua Ceará, quando passa pelo sinal, aquele semáforo da Ceará, que fica mais ou menos quase 5 minutos fechado, quando abre, ele é muito rápido, senão fica 30 segundos. Então os veículos saem. Quando ultrapassa a avenida, atravessa a avenida do Governador Bias Fácil, a primeira parte, na segunda, já diretamente, deparam com aquele semáforo que está de frente ao Banco Santander. Então, quando você passa, o sinal imediatamente ele fica no amarelo, e aí o ladrãozinho do pardal te pega. É morta. Sete pontos na carteira. Isso não é um absurdo. Então o que acontece? Eu tenho que falar, porque os nossos motoristas, grunha mesmo, não vão dirigir mais não, vai perder a carteira. Sete pontos em cada multa. Então, com isso, estou fazendo um apelo aqui, que eu tenho certeza que o pessoal do trânsito está nos assistindo. Ou toma uma providência, acabando com aquele semáforo ali do lado do Santander, e verifica as possibilidades dessas multas aplicadas nos nossos motoristas. Ou então, nós vamos fazer um levantamento aqui com a assessoria jurídica e vamos, vereadores, revogar a lei que criou o trânsito aqui. Essa casa tem poder para aprovar e para desaprovar. Então nós vamos fazer isso aí. E vamos aguardar os requerimentos. Tem um taxista que eu conversei hoje lá no terminal rodoviário, ele me disse o seguinte, olha vereador, tomei três multas consecutivas. Eu tenho certeza que ele não agiu de má fé, ultrapassando o sinal, com o sinal vermelho. Eu tenho certeza que não. Ninguém quer ser multado. Então, com isso, senhores vereadores, ainda há pouco conversei com o vereador, nosso amigo pastor Everton, ele reclamando ali, também dessas multas aí. Se quer ganhar dinheiro, tudo bem, mas vamos ganhar honestamente também. Vamos consertar, vamos pegar técnicos preparados para verificar o problema do semáforo. Isso eu estou falando do nosso povo de Barbacena. Imagina aqueles de fora, que não tem condição de chegar aqui para reclamar, vão pagar a multa. Então, quer dizer, foram muitos que eu vi hoje. Isso hoje. Se os senhores quiserem, poderão sentar lá, pegam uma cadeirinha, sentam lá na Sultrans, vocês vão ver o tanto de motorista que está lá reclamando com essas multas. Então, nós temos que levantar a nossa voz aqui e fazer um apelo ao secretário de Trânsito, nosso companheiro Ailton, para que ele verifique e talvez até desconsidere isso no momento, porque eu estou achando que é falha do semáforo. Falha do semáforo. Então, esse problema eu trouxe para cá hoje, estou fazendo essa reclamação aqui publicamente em nome de todos os motoristas que estão sendo covardemente penalizados por essas multas desse semáforo. se não consertar, se não dar um jeito, nós vamos fazer uma coisa aqui, já pedi assessoria jurídica para verificar, viu, vereador Frá Maluf? Bom, nós vamos, infelizmente, nós vamos revogar aquela lei e aí para tudo, não é, vereador Zé Newton? Para tudo, revogando, acabou. Ou conserta, vamos aguardar os recursos que estão sendo encaminhados à sutrança e vamos ver, se multar alguém nesse período, que eu tenho certeza que aquele semáforo não está certo, não. Apresentações de proposições, vereador Edson Rezende, PT. Seu presidente, posso fazer daqui? Deferida a solicitação de Vossa Excelência, vereador Edson Rezende, do PT. Muito obrigado. Primeira indicação, número 635, barra 2017, que solicita uma operação tapa-buracos na rua São Joaquim, no bairro Santo Antônio. A segunda indicação, número 636, barra 2017, que solicita a instauração de semáforo ou de uma elevatória em frente ao Centro Educacional Pequeno Polegar, localizado na rua Padre Manuel Rodrigues, no bairro Bom Pastor. E, por último, seu presidente, também solicitação de indicação, número 637, barra 2017, que solicita calçamento na rua da Liberdade, no bairro Santa Luzia. Muito obrigado, Sr. Presidente, e somente pela ordem aqui, fazer um comentário para aproveitar a oportunidade do vereador Zé Jorge Emílio, dizer da audiência pública que foi realizada aqui ontem, com cerca de 39 internautas, acompanhando a nossa, 39 mil internautas acompanhando a nossa audiência, e dizer da qualidade que foi da audiência sobre a questão da violência no trânsito, ou seja, os acidentes de trânsito provocando vítimas fatais, lesões e sequelas importantes, e dizer também que uma parte importante, Sr. Presidente, o senhor que acompanhou e coordenou aquela mesa ontem, sobre a questão do trânsito. quando os semáforos foram colocados naquela quantidade, nós, pedestres, mas especialmente os condutores, os motoristas, nos perguntávamos se não era demais aquela quantidade de semáforos, que é uma cidade que aprendeu a negociar a questão das vias, os cruzamentos. Se isso não seria demais, não deveria ser somente pontual um semáforo aqui, outro acolá, para acertar algum fluxo ou dificuldades dos pedestres a atravessar devido ao intenso fluxo de carros. E ontem foi, foi assim, várias pessoas levantaram essa questão do trânsito e dos semáforos, solicitando ao prefeito que faça uma revisão da quantidade de semáforos e dos locais onde eles estão colocados. Pereira esteve aqui presente, Carlos Du também, o professor Amarilho também esteve aqui com a gente. Então, acho importante, Zé Jorge Amílio, que se faça uma revisão. E ontem, um dos cidadãos que tiveram presentes, ele falou uma coisa muito importante. Na subida da antiga Servolx, quando sai daquela avenida 7 de setembro e atravessa a avenida Bias Fortes e vai em direção a faculdade de medicina são um, dois, três, quatro semáforos numa distância talvez de 500 ou menos 500 metros, ruas estreitas e aonde colocaram o semáforo afunilou. Ou seja, a dificuldade de trânsito hoje para atravessar a Babacena parece que nós estamos atravessando São Paulo. cinco milhões que foram gastos nos semáforos. Cinco milhões empréstimo do BDMG que os prefeitos futuros terão que pagar. Então, esse levantamento que elas dão é fundamental. Nós vamos acompanhar, foi solicitado ontem também a constituição de um Conselho Municipal de Segurança do Trânsito e Mobilidade Urbana que nós vamos estudar inclusive e apresentar ao prefeito uma proposta. Eu acho que esse conselho vai ser fundamental para discutir essa questão da mobilidade dos acidentes de trânsito. Levando em conta a questão do plano diretor também que é uma discussão que o vereador Zanilton já levantou aqui para nós fundamental que nós façamos uma revisão que o prefeito faça uma revisão do plano diretor parece que dos anos 60 ainda a última revisão que foi feita o plano diretor. Mas, também agradecendo também a participação de todos que estiveram aqui ontem e aos internautas que colaboram na medida que dão as suas opiniões e participam conosco. Muito obrigado, seu presidente. Apresentação de proposições vereadora Joana Biasfortes PDT. Posso fazer daqui, presidente? Deferida a solicitação de Vossa Excelência. Obrigada. Eu tenho aqui duas indicações. Indicação número 605, Operação Tapa Buracos na Rua Brasilino de Andrade no Santo Antônio e indicação número 607, pavimentação asfáltica e a instalação de iluminação pública em dois postes já existentes na Rua ESD no bairro Santo Antônio. Por hoje é só. Obrigada. Apresentação de proposições. Vereadora Vânia Castro, PMDB. Vereadora Vânia, deferida a solicitação de Vossa Excelência, pode apresentá-las aí no local. Muito obrigada, presidente. Indicação 225, solicito que seja identificado o proprietário do lote localizado na Rua Fleming, esquina com a Rua José Felipe Sade, centro, enviando notificação para executar o serviço de limpeza e capina do seu terreno. Isto aqui eu estou apresentando com a indicação 266, é um anteprojeto ao senhor prefeito para instalação de lixeiras subterrâneas para a coleta seletiva do lixo. Indicação 269, solicita a fiscalização do campo de futebol construído no final da Rua Lima do Arte, no bairro Nova Cidade. O campo está sendo utilizado para outros fins, então, acho que seria muito bom essa fiscalização, não perder tempo e ir lá dar uma olhada. Indicação 291, rede de abastecimento de água na comunidade existente próximo ao Emerique Marcier. esse aqui no Monte Mário. Eu estou falando sobre essa indicação, eu a enviei diretamente ao diretor do S.A.S., o senhor Bruno, e finalmente eu fui atendida e inclusive já estão em fase final do abastecimento de água no bairro do Monte Mário. Eu agradeço, deixo aqui o meu agradecimento ao S.A.S. por ter atendido essa solicitação. Indicação 336, manutenção do bueiro, que está dando um problema seríssimo na Avenida Doutor Zezinho Bonifácio, Nova Cidade. Também sobre o bueiro, vazamento de bueiro, 311, ao lado da rua Avenida Biasfortes, em frente ao ponto de ônibus situado ao lado do estacionamento da loja Casa Quente. 310, também, manutenção do vazamento na rua Tomás Gonzaga, Boa Morte, em frente ao antigo Casarão, abandonado, divisa com o cemitério da Boa Morte. Vazamento de esgoto, também, indicação 309, Marechal Floriano Peixoto, 290, vazamento de esgoto na Avenida Biasfortes, centro, e desobstrução do bueiro na esquina da rua Teubal, Tolendal, com o presidente Kennedy, centro, indicação 289. Indicação 270, instalação de abrigos nos pontos de ônibus, nos dois sentidos localizados, em frente ao hospital regional. Este é um pedido que eu venho fazendo desde a legislatura passada, e eu acho que poderia ser atendido. Indicação 335, solicita a inclusão no trajeto da linha de ônibus Cidade das Rosas, na rua Mário Francisco Borato, Santa Tereza 2, junto à instalação de ponto de ônibus. Essa solicitação, também, os moradores vêm há tempos pedindo esse apoio. Indicação aqui sobre capina e limpeza. Indicação 340, Praça Minas Gerais, Nova Cidade. 338, Avenida Eliezer Henrique, Bairro São Francisco. 337, Bairro Novo Eliezer Henrique, começando pelo Bairro Novo Horizonte. 272, Rua Amarilho Augusto de Paula, Centro, 267, Avenida 14 de Agosto, Bairro Floresta, 230, Travessa Darcy Gonçalves, Santa Cecília, 229, Rua Vitório Marteleto, Funcionários. E 222, Rua Professora Genor Soares, Santa Cecília. Por hoje é só, presidente, e eu deixo novamente claro que todas essas indicações, geralmente eu tenho sido atendido pelo SAS, eles têm feito um trabalho bacana, e essas ruas, são todas as ruas que eu visito durante três vezes na semana, que eu vou ao encontro da população e fico sabendo sobre as reivindicações que são feitas por eles. Então, por hoje é só, presidente. Obrigada. Passamos aos projetos protocolados na casa. Seu secretário, por gentileza, fazer a leitura dos mesmos. Projetos protocolados na casa, projeto de lei número 067 barra 2017. institui no município de Barbacena a política de arrecadação e distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes. Farmácia Solidária e da outras providências. Autoria vereadora Vânia Maria de Castro. Projeto de lei número 068 barra 2017. Institui o dia municipal do povo cigano e da outras providências. Autoria vereador Edson Rezende Moraes. Projeto de lei número 070 barra 2017. Regulamenta as hipóteses de contratação temporária para atender as necessidades de excepcionar o interesse público no âmbito do poder executivo do município de Barbacena. Autoria executiva. Nós passamos a segunda parte ordem do dia discussão e votação de projetos às sete horas cinquenta e cinco minutos dezenove horas cinquenta e cinco minutos passamos a segunda parte ordem do dia discussão e votação de projetos primeira discussão e votação regime de urgência urgentíssima seu secretário por gentileza a leitura projeto de lei número zero cinquenta e seis barra 2017 altera dispositivo da lei delegada número zero cinquenta e sete de 2013 atendentes aos conselhos de administração e fiscal do sistema municipal de previdência e assistência ao servidor simpas autoria executivo prazo vencido em vinte e oito dos cinco de 2017 pela ordem vereador milton romano do phs boa noite senhor presidente mesa diretora lúcio vereadores vereadoras o público aqui presente o público que não assiste em casa tem que trazer uma situação para os vereadores e o povo de barbaceno de algumas situações que vem ocorrendo e como eu já falei outras vezes aqui eu não aceito as questões goela abaixo essa questão de chegar aqui na câmara e achar que nós vamos votando de qualquer jeito na última explanação aqui eu estou falando da área de saúde na última explanação que veio aqui o secretário passar para nós que nós votamos eu pedi pelo menos dez dias para que fosse encaminhado para nós o relatório a prestação de contas eu recebi agora mais de setenta slides obrigado 168 slides para ser votado amanhã é humanamente impossível e eu desafio qualquer vereador que chegue aqui e comparecer amanhã aliás com dez dias fica difícil de analisar isso aqui é complexo eu já fui presidente do conselho municipal de saúde os diretores da época eram diretores do DEMAS passavam um foco com a gente porque nós tínhamos um contador e era difícil de a gente chegar e realmente aprovar as contas então isso aqui é um absurdo eu por mim iluso presidente não teria nem essa prestação de conta amanhã nem começaria ela porque eu vou chegar aqui simplesmente e vou pedir que suspenda essa prestação de conta porque isso é um absurdo nós estamos com um caos na saúde não é fácil não coisa séria hoje até pedi autorização o iluso vereador pastor Everton ele teve um problema hoje lá na Santa Casa eu já tive há uns dias atrás uma mulher que provavelmente teve um aborto com sangramento e não consegue fazer uma ultração endovaginal aí volta para o sistema dá a entrada no CESAP e não consegue se ela sofrer um aborto eu não sou médico mas eu trabalho há 18 anos posso dizer na área de saúde fui diretor de pronto-entendimento superintendente de polarequina de referência praticamente vice-diretor do DEMASP quem sofre um aborto ele tem que fazer aí o nosso médico o Flávio que é fisioterapeuta pode até falar melhor no mínimo talvez fazer uma curetagem você não pode esperar 15 dias um mês dois meses para fazer isso isso tem que ser atendido com urgência então nós temos que ver o que está acontecendo se é omissão da Santa Casa se a Santa Casa realmente tem que atender ou não tem nós temos que ter essa resposta antes de votar isso aqui nós estamos aqui com as reclamações que essa fila dos exames a fila das consultas acabou simplesmente acabaram com as filas e amanhã nós vamos aprovar aqui nós vamos chegar e vamos aprovar as contas é isso que o nosso povo merece de nós vereadores então isso é um absurdo o pessoal falou você está de cara feia está emburrado eu fico emburrado quando acontecem umas coisas dessas eu fico nervoso eu fico chateado fico eu não entrei aqui para brincar não nós entramos aqui para fazer legislar e olhar pelo povo de Barbacena cirurgias gente continua o problema há uns dias atrás tinha alguns vereadores chegou um senhor com a muleta rifou um carro para poder fazer uma cirurgia e eu no dia falei não isso tem que ser feito pelo SUS ele foi no meu gabinete hoje você não deixou os vereadores me ajudar falei não é que eu deixei os vereadores ajudar não isso tem que ser operado pelo SUS gente é preciso colocar uma prótese no FEMO então falei com ele conversei com a Maria lá embaixo no CESAB falou Milton tem que vir a IH então fiz um cartãozinho mandei para o médico dele que é o doutor Newton doutor Newton quem recebeu o Limbarbacena na época que ele chegou que fui eu quando estava no pronto atendimento então mandei um cartãozinho para ele para ele poder me ligar se for o caso para ele preencher essa IH ele não tem que vender o carro dele para ser operado não gente isso é um absurdo isso é um absurdo o que está acontecendo aqui é o caso aqui já vou falar o nome hoje o doutor Celso não quer operar não opera pelo SUS e cobra pacotinho para poder operar no hospital o menino de 6 anos que o iluso vereador aqui o Tanjão me passou o caso eu já estava procurando outro médico para operar a mãe arrumou o dinheiro emprestado está arrumando o dinheiro para poder operar isso é um absurdo como que nós vamos aprovar uma conta uma prestação de conta com todos esses problemas que estão chegando para nós eu estou pagando lá na colônia agora para arrumar iluminação porque não tem mas o CESAB não faz então eu mandei um eletricista lá e estou pagando no meu bolso para arrumar unidade de saúde fiz isso lá no São Francisco ano passado então que prestação de conta que é essa como nós vamos aprovar isso isso não tem lógica o povo de Barbacena tem que ficar mais esperto procurar promotoria pública e denunciar parar de rifar carro de vender de fazer feijoada fazer rifa para poder ser atendido vão procurar os vereadores aqui venham para cá procure os vereadores reclamem vão parar com isso a saúde não está boa e tem que mudar essa saúde em Barbacena vem aqui passa um slide que eu tenho uma raiva daquilo ali que vocês nem imaginam bonito, lindo depois na hora que fechou ali você não lembra um número se você guardar um vai ser muito porque essa quantidade de slides como é que você vai lembrar disso então isso é um absurdo eu chamo aqui todos os vereadores que venham aqui para essa sala amanhã não deixe de ficar sozinho porque vem, passa e vai embora é para nem começar por mim nem começa a prestação de conta nem começa é começar, encerrar e dar prazo nós temos que realmente ter uma comissão aqui dentro para avaliar a prestação de conta isso era feito no Conselho de Saúde e outra coisa o Conselho de Saúde está vindo aprovar a conta aqui dentro da Câmara aquilo é outro maior absurdo amanhã eu quero perguntar onde a lei fala que o Conselho Municipal de Saúde vai vir aqui dentro como líder, senhor presidente quero ver aonde fala na lei que o Conselho Municipal de Saúde vem aprovar a conta aqui dentro da Câmara eles viraram vereadores estão eles lá no nosso lugar não, não, não mas é gente eu vi aquilo eu fiquei calado é a primeira você está chegando não conhece vamos ver como é que é isso é absurdo o que está acontecendo aqui dentro dessa casa estão fazendo nós de bobo estão fazendo o povo de uma vacina de bobo outra questão questão do trânsito tive as mesmas reclamações o Zé Jorge teve que sair aqui o doutor Edson também colocou aí as mesmas reclamações até o Carlos Du também já teve reclamação uma mãe com um filho dentro do carro pai com um filho dentro do carro parou para entrar dentro da farmácia questão de não dar 15 minutos entrar, pegar um remédio e sair já está o pessoal da SUTRAN ali parado ah, não quero saber não não pode parar e sair multando polícia militar não fazia isso polícia militar quando estava na rua que te dava um tempo dava um apito via o que que era é usar o bom senso hoje eu recebi um telefonema agora por volta de 6 horas eu estava sentado aqui dentro na mesa do presidente do Geraldo Leburg quem conhece o Geraldo Leburg é um homem sério é um homem que não está ali para avançar sinal não está ali para fazer coisa errada eu nunca vi falar que o Geraldo Leburg tivesse feito alguma coisa errada pode até errar mas espontaneamente de querer avançar um sinal jamais ele reclamou a mesma coisa você sai da rua Ceará e entra no sinal não dá tempo quando você vê você já está no vermelho e a multa em seguida então nós temos que realmente passar isso para o senhor prefeito eu acho que não tem nem que ser para o subsecretário de trânsito não para o prefeito para avaliar quantas multas tem ali e qual a incidência de multa para ver que realmente não é um ou dois que furou o sinal vermelho não são várias multas a reclamação é grande então nós temos que realmente rever essa situação eu fui multado gente para vocês entenderem aqui no Jardim do Globo na Praça Conde Prados no local ali para portadores de necessidades especiais deficiente físico o meu cartão que eu sou deficiente físico está lá colado ele é pregado no meu carro e eu fui multado ali aí eu falei com o subsecretário então você recorre da multa você vai lá vocês já viram como é que é para recorrer de uma multa o que tem que fazer já viu um leigo se ele consegue fazer ele por conta própria tem que xerocar você tem que fazer você tem que ir para o computador você acaba tendo que ir num advogado numa pessoa que entende acaba tendo que pagar uma pessoa para fazer para você então ele simplesmente vai lá recorre que a gente vai ver o que faz o cidadão não está ficando penalizado com toda a boa vontade do trânsito do Ailton que veio aqui até meu amigo muito tempo que a gente trabalha junto mas não dá para continuar desse jeito a população está extremamente sendo penalizada e o prefeito tem que tomar providência nessas situações temos que realmente os vereadores cobrarem juntos do prefeito e do subsecretário de trânsito para rever esse trânsito de Barbacena professor, obrigado só para esclarecer vereador Milton Romano e as senhoras vereadoras senhores vereadores todos que nos acompanham aqui nesta noite e também aos milhares e milhares de internautas que nos acompanham na transmissão desta sessão ordinária da Câmara Municipal de Barbacena é muito importante que a Prefeitura Municipal faça um levantamento vereadora Vânia Castro e de que neste trecho principalmente ali naquela região da PEC e também ali na região ali da CEMIG que cancele essas multas vereador Amarilho Vossa Excelência é o líder do governo nesta casa são muitos pais de famílias muitas pessoas trabalhadoras muitas das vezes um problema do sinal o sinal ele está ali danificado com um problema o cidadão ele passa ali o motorista ele está sendo notificado ele está sendo multado e aí ele vai receber uma notificação e é como disse o vereador Milton Roman até a pessoa recorrer aí já virou multa aí quando vê vai chegar um momento imagina uma pessoa que passa ali naquela região todos os dias vereador Tererê passa ali todos os todos os dias para que ele possa ir trabalhar e aí vai acabar com certeza perdendo a sua carteira de motorista é só para esclarecer porque a mesa da Câmara ela está sendo cobrada pela população e eu estou passando aos senhores vereadoras e as senhoras vereadoras aquilo que está chegando aqui no gabinete da presidência na mesa da Câmara são dezenas e dezenas de motoristas que estão pedindo para que as nossas autoridades tenham a consciência porque do jeito que está lá não tem como ficar é um desrespeito ao trabalhador e um desrespeito aos motoristas palavra pela ordem vereador pastor Everton Horta do PMDB permite fazer por aqui deferida a solicitação de vossa excelência senhor presidente boa noite boa noite a todos boa noite vereadores público presente público que nos assiste pela internet bem a questão aí em tela que é a respeito do trânsito eu venho apresentar também as reclamações que chegaram até mim eu estou com duas multas aqui em que a pessoa que recebeu a multa ela sofreu ela foi multada por causa de três segundos três segundos em relação ao valor que ela recebeu em relação a compra do ticket até a saída dela então é três segundos como é que sai de um carro que participa de três segundos e a segunda multa é 21 segundos o vereador Carlos também recebeu essa denúncia e é um absurdo porque foi relatado para nós aqui um prazo de dez minutos um prazo mínimo de dez minutos uma tolerância de dez minutos para você fazer a compra ali do seu ticket e detalhe que eu queria passar para a população que hoje eu tive acesso ali conversei com um dos vendedores o pessoal aqui que está vendendo o ticket que falou para mim quando você comprar o seu ticket você tem que observar se ele foi validado como se observa isso ele tem que mostrar ali a validade o tempo de permanência que você está no local porque o que está acontecendo os tickets não estão sendo validados você recebe um cupomzinho fiscal que você comprou e tem aquele crédito para usar e não está sendo validado naquele período que você está então quer dizer você toma multa achando que você comprou o ticket então tem que observar se está sendo vendido de forma correta e se ele está sendo validado na hora se você compra lógico na loja ou se você está fazendo a compra pelo telefone em relação a questão do semáforo senhor presidente temos essa reclamação inclusive ali na região do Biapaba tem muitos acidentes por causa daquele semáforo que está com o tempo errado por que está com o tempo errado porque ele não foi cronometrado de forma correta na abertura de um sinal para o outro sendo assim que duas vias são abertas e vários acidentes ocorrem naquela situação ali então essa é a minha reclamação que eu deixo aí principalmente aí pelo vereador Amarilio líder aí pessoal para que possamos ter tomar uma atitude rápida por que está se cobrando multa mas não está organizado o sistema o sistema está ali bonitinho com validade a lei está preparada organizada mas a multa está sendo cobrada de forma indevida terceira colocação que eu apresento aqui é a intensidade dos sinais dos semáforos como assim a intensidade dos semáforos tem gente confundindo e não foi somente uma inclusive foi o senhor motorista aqui da câmara ele confundiu também comigo aconteceu o fato e é verdade muitas pessoas confundiram o que o sinal do pedestre o sinal verde do pedestre está muito forte então a pessoa acredita para ela quando ela está no trânsito ali ela crê que o sinal aberto verde dele do motorista abriu e ele passa só que é o sinal do pedestre verde que está ali abrindo para o pedestre então tem que corrigir essa questão também que já houve fatos assim que ocorreram acidentes muito obrigado seu presidente eu encerro aqui a minha palavra e que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus a todos palavra pela ordem vereador Carlos do PMDB boa noite senhor presidente os nobres colegas o público que nos assiste aqui e a população que nos assiste de casa bom sobre a questão do trânsito essa discussão está girando aqui na câmara várias e várias sessões está se levantando questão sobre o semáforo sobre o problema na via na minha opinião o problema não é o sistema é a gestão a gente tem que ser bem claro aqui o vereador que nos antecedeu que colocou a questão de rever a lei o problema não é a lei o problema é quem está fazendo a gestão da lei que não está fazendo uma boa gestão então essa casa precisa se posicionar dessa forma com o gestor do trânsito do município uma vez que ele esteve nessa casa se comprometeu conosco a fazer algumas melhorias no trânsito com prazos e nada disso foi cumprido aí essa casa mais uma vez vem, discute sobre a questão do trânsito encaminha para ele pedido e vai ficar nessa enrolação até quando? até acabar o mandato até continuar aumentando os acidentes aqui que ontem foi apresentado o alto índice de acidentes aqui no município vai continuar aumentando o acidente os motoristas sendo penalizados como foi apresentado aqui de forma arbitrária arbitrária essa mãe que procurou o vereador Milton Romand também me procurou relatando essa situação ela parou o carro na farmácia desceu o filho dela doente de cinco meses doente no carro com o pai ela desceu como a farmácia estava vazia ela só pegou o remédio e saiu não deu três minutos o vereador colocou que foi quinze minutos não deu três minutos que ela saiu já tinha três agentes de trânsito para multar a senhora ela colocou a situação falou olha meu filho está ali no carro só estava esperando o remédio não deu três minutos que eu fui lá ela ainda falou com ele o senhor não tem filho não? aí ele falou não a situação não é essa mas enfim a situação do desrespeito que a população está passando com os agentes de trânsito na minha opinião não tem que discutir mais a questão o problema é a gestão que está sendo de forma péssima do trânsito município então é isso esse o pedido que eu faço aqui para os senhores para os nossos colegas que assim como o vereador colocou aqui que a gente coloca esse parecer busca esse parecer jurídico mas não para a situação da legislação mas para a situação do gestor que está fazendo um péssimo trabalho sobre a questão do SUS que foi colocado aqui dos exames da fila que foi zerada essa semana eu fui procurado também por outras pessoas porque nós colocamos requerimento aqui na última sessão da fila de exames de pessoas que estavam esperando há um ano e oito meses a fila zerada a população em casa esperando achando que o seu exame vai chegar e nada o exame não vai chegar nós somos procurados pela população por ex-servidores também nos informando as situações que estão acontecendo que de fato isso aconteceu essa questão de ter zerado a fila aqui do município com o intuito de resolver o problema seguinte que a pessoa ia numa unidade de saúde o médico pediu o exame depois ia em outra unidade de saúde o médico pediu o mesmo exame e aí em outra unidade de saúde o médico pedia outro exame isso é falta de gestão não existe um um batimento de informações eu me lembro quando eu estava trabalhando na tecnologia na subsecretaria de tecnologia de informação nós estávamos desenvolvendo o projeto sistema integrado nós estávamos desenvolvendo o projeto sistema integrado isso no primeiro ano da gestão do do Toninho e o sistema parece que até agora não sei se está funcionando ou se colocaram para funcionar e essa questão de zerar a fila é para que o sistema funcione mas o problema não é esse o problema é que nós estamos falando da população em casa doente esperando o exame e não vai sair isso é um absurdo isso é um absurdo essa casa não pode se calar diante de uma situação dessa isso é muito grave isso é muito grave nós estamos falando aqui da prioridade que é a vida humana em relação às consultas que foram colocadas aqui também em relação às cirurgias nós estamos procurando também por uma senhora relatando a seguinte situação que ela precisava realizar o parto dela o médico falou com ela o seguinte vai no hospital no plantão tal no dia tal que eu vou estar lá para poder realizar o seu parto e eu vou cobrar x quando isso acontecer com você que está em casa faz o seguinte grava grava manda para a gente leva no ministério público porque a gente não pode ficar só se calando diante da situação que está acontecendo aqui não a gente precisa tomar providências a gente precisa tomar providências então tem que ter provas porque só chegar com isso para a gente aqui a gente não consegue provar a situação então se acontecer uma situação dessa grava o vídeo grava o áudio a gente está vendo isso aí acontecendo a nível nacional no senado no estado tem que acontecer aqui também grava gravando o presidente gravando todo mundo se acontecer a situação que você se você for coagido dessa forma grava o vídeo encaminha para a gente a gente manda denúncia para o ministério público para que seja apurado para que seja apurado e esses bandidos para mim isso é um bandido o que ele utiliza do recurso público para poder porque ele está ali no seu horário de plantão e ainda quer retirar o dinheiro do pobre do cidadão então grava isso manda para a gente que a gente vai tomar providência muito obrigado palavra pela ordem vereador Tiago Martins do partido dos trabalhadores vou ser breve senhor presidente senhor presidente boa noite colegas vereadores público presente bom gente vocês já viram alguém começar a construir uma casa pelo telhado não tem jeito né essa situação de Barbacena Barbacena ela não tem plano diretor plano diretor dela é de 1900 Guaraná com Rolha né até hoje eles consideram que a cidade não cresceu que ela não se expandiu 1962 1962 a cidade como se não tivesse mudado nada né lembrando aos senhores que eu só descobri isso porque eu fiz um pedido à câmara que era obrigatório por lei ter esse plano diretor na câmara e não tem não tem tá e nesse sentido o prefeito pode ser penalizado por causa disso aí tá é um alerta que eu estou fazendo aqui tá como que você pode ter uma cidade que não tem um planejamento que você não sabe pra onde cresce pra onde expande você não tem zoneamento rural você não tem zoneamento urbano a cidade tá no limbo no limbo e quando eu falo da questão de planejamento senhores vereadores eu tô falando com relação ao planejamento de trânsito também porque eu já fiz pedido também ninguém sabe onde isso tá se bobear tá na parte de trás dos dez mandamentos na tábua dos dez mandamentos porque ninguém sabe onde foi parar o tal do planejamento de trânsito né o planejamento por que gente não adianta a gente vir aqui comemorar a situação do maio amarelo a gente fazer a campanha a gente ir atrás a gente correr atrás sabe por que eu garanto pros senhores que o número de acidente na avenida governador Bias Fortes aumentou depois dessa aberração desses sinais colocados a reveria aqui a barbacena virou uma piada por que cada dia o sinal funciona do jeito que ele quer cada dia tem dia que você olha o sinal tá funcionando tem dia que não tá tem dia que tá os dois funcionando tem dia que tá três tem dia que tá quatro que diapo de planejamento é esse parece que entregou o mapa da cidade na mão de uma criança de dez anos de idade falou assim desenha pro tio onde dá pra colocar sinal isso é ridículo e isso custou dinheiro público isso custou dinheiro público isso custou dinheiro público isso é ridículo isso é uma piada onde que tá a responsabilidade com dinheiro público e eu não falo só com relação ao sinal não falo com relação ao asfaltamento que a vereadora Ana Castro falou em sessões anteriores asfaltamento tá os sinais banheiro o banheiro custou um dinheiro impressionante a torneira deve ser de ouro então tem que olhar isso aí tem que olhar que tem umas coisas muito estranhas muito mal contada na gestão anterior tá muito mal contado tem coisa esquisita aí tem coisa estranha então voltando a questão do trânsito nós temos que olhar assim porque se bobear esses sinais estão causando mais acidentes do que a gente pensava esse planejamento essa falta de planejamento de gestão no trânsito é que tá fazendo as barbacenas virar uma bagunça bom e continuando na questão da bagunça eu vou falar do loteamento Campo Belo que eu já tô cansado de chegar e subir aqui fazer papel de palhaço deve ser a terceira vez que eu tô vindo aqui fazer papel de palhaço pra colocar sobre loteamento terceira vez hoje sabe o que aconteceu vereador Carlos hoje botaram fogo e cortaram mais árvore que é de fiscalização que é de gente então quer dizer que agora eu posso chegar aqui no centro cortar tudo e fica tudo tranquilo cidade não tem lei mesmo não tem ninguém pune aí ligo pra questão meio ambiente meio ambiente não sabe nem onde tá a cabeça deles geralmente eles nem me atendem de vereador eu tenho que insistir umas dez vezes pra conseguir falar com alguém essa casa nesse sentido vamos entender isso aí fazer todos os vereadores de palhaços palhaços isso é ridículo a gente tá fazendo papel de palhaço porque a gente tá sendo coibido a gente tá sendo inibido de fiscalizar então aqui tem resoluções com relação as questões ambientais são liberadas pelo CODEMA pelo Conselho Municipal de Bem Ambiente que deve ter três a quatro anos que foi liberado aí sabe o que eles fazem Vânia? eles não vão lá vistoriar não libera libera é igual aquela aberração que aconteceu das árvores lá que a Picar cortou que tinha quantos anos acho que tinha quase cinco anos ou seis anos liberou CODEMA foi lá e liberou liberou ninguém falava historiá então assim gente tá se tornando o absurdo dos absurdos entendeu? a mesma coisa de alguém eu virar e falar assim ó tem um serial killer solto em Barbacena tá matando um monte de gente e aí o que que o homicídio vai fazer? ah não um dia a gente olha uma hora a gente fiscaliza tá uma hora a gente vai lá atrás do cara ô gente poxa o que que é isso? isso aqui não é bagunça não isso aqui não é bagunça não então a gente tem que começar a ter mais carinho com a cidade a gente tem que começar a ver isso aí a gente tem que começar a pesquisar isso senão senhores vereadores vai ficar muito complicado e a gente vai entrar no Ministério Público pra poder resolver isso de outra forma tá? muito obrigado é o vereador Tiago Martins parece só pra esclarecer aqui parece que a SUTRANS ela vai ela não vai contabilizar né aqueles veículos que passaram lá parece que hoje dia 30 e tem que rever isso direitinho amanhã eu vou pedir aqui ao gabinete da presidência a mesa da câmara pra ligar pra ligar pra ligar para os subsecretários de trânsito no sentido de passar uma informação para que nós possamos repassar aqui na sessão de quinta-feira a população de Barbacena porque são centenas e centenas de motoristas que estão sendo penalizados por causa de um erro do equipamento e isso é muito sério isso é direito do consumidor existe a municipalização do trânsito do município de Barbacena e esta casa não pode se furtar e ir contra o trabalhador continua em discussão o projeto de lei 56 barra 2016 vou encerrar a discussão encerrada a discussão vistas concedida ao vereador Carlos Dudo PMDB eu queria explicar para os internautas e para todos que acompanham a nossa sessão por causa do projeto estar com prazo vencido a sessão está encerrada lembro a todos que amanhã uma e meia da tarde estaremos recebendo aqui na câmara os estudantes do colégio imaculado da conceição em mais uma etapa do projeto conheça o poder legislativo e às cinco da tarde a prestação de contas aí do setor da saúde do município de Barbacena tenham todos uma boa noite muito obrigado fiquem com Deus e até a próxima quinta-feira às 19h aqui do Palácio da Revolução Liberal